Fala, rapaziada! Tamo aqui, mano! Mais um vídeozão pra vocês, mais um episódiozão top. Tamo aqui em Aparecida do Tabuado, certo? Passamos aqui na Casa das Baterias, é isso aí mesmo. Tamo aqui, rapaziada, com o golzinho, mano. Golzinho do parceiro ali. Peguei emprestado pra fazer um corre aqui, certo? E peguei aqui emprestado, mano, do WG3D Mods, rapaziada. Então, vocês, se vocês quiserem já conferir aí, certo? As informações, tá tudo na descrição. Contato, certo? Canal, o WhatsApp, tudo deles estão aí na descrição, fechou? Então, vocês já sabem, né? Peguei esse carrinho emprestado deles lá, mano, pra fazer um corre ali, buscar um Bobzinho ali, um parceiro meu também. E tô fazendo essas viagens agora, rapaziada, fazendo favor, certo? Enquanto o nosso próprio caminhão não sai, hein? Hum, é, rapaziada, por enquanto, nós tá sem caminhão, vendi o 124 lá, o frontal, o bicudo, tem o motorista trabalhando, certo? Pra mim, então, eu só tô fazendo dinheiro mesmo com o motorista lá trabalhando pra mim. E eu tô juntando dinheiro, rapaziada, pra comprar um caminhãozão top, certo? Top mesmo pra mim e fazer umas viajadonas aí pra vocês, fechou? Então, tamo com esse golzinho aqui, ó, o bichão tá até ligado, ó, o bichão tá até ligado. E lembrando, rapaziada, o bichão é suspensão a ar, hein? Olha só. Ó! Cê tá doido. Ele não abaixa tanto, rapaziada. Mas tamé, o bichão erga até... Olha só, eu vou andar com ele todo baixo, mano. Tô nem aí se pegar, mano. Depois eu acerto lá com o WG lá e já era. Já era, rapaziada. Vou andar com ele todo baixo. E é isso. Peguei o carrinho dele aqui, certo? Vou pegar esse carro aqui. Vou... Primeiro vamos entrar nele aqui, né, rapaziada? Peguei esse carrinho aqui pra ir lá buscar o outro... O outro... O outro carro lá. O outro carro, ó. O caminhão lá, o Bobzinho, né? Cê tá doido. Tem até o GPSzinho aqui, rapaziada, ó. Chama, fi. Cê tá doido. E é isso. Bora que bora. Fazer esse correzinho aí, né, rapaziada? Pros parceiros, mano. Sempre é bom ajudar, né? Mano, eu vou fazer um negócio aqui, rapaziada. Eu vou sair na contramão aqui mesmo, ó. É rapidinho, ó. Aí, ó. Deu nada. Já era, rapaziada. E o bichão anda, hein? A direção é muito leve, rapaziada. Eu não sei se a direção hidráulica aqui... Não sei se ele... Quer dizer, se ele colocou a direção hidráulica ou se é elétrica... Não sei, rapaziada. Mas o bagulho é muito leve, mano. Cê tá doido, véi. É muito leve, mano. Muito leve. Muito, muito, muito. Muito. Faz tempo que eu não pego um carrinho pra dirigir, tá ligado? Aí eu fico meio leigo, mano. Fico meio perdidão aqui. Nem rela. Ó. Bicho, acelera, hein? Cê tá doido. Faz tempo que eu não pego um carrinho pra dirigir, tá ligado? E, rapaziada. Tamo ali... Tamo indo ali em Santa Fé do Sul, mano. Acho que é Santa Fé do Sul, é. Pra buscar o caminhão. Não sei se eu já falei pra vocês. Eita, ó o Mercedes, mano. Caralho, ó. Rapaz, bicho, é bonito, hein? Aquele ali tá bonito, hein? Eu acho que é Santa Fé do Sul, mano. Nossa Senhora, pulamos ali o quebramola ali. Cês viram? Vamos acelerar pra ver se acelera? Ó. Cê tá doido. Vai dar 140? Rapaz, tá errado aí. O negócio tá errado, tá mexido. Olha. Olha, começa a tremer, rapaziada. Tão rápido que vai, tá ligado? Cê tá maluco, mano. Carrinho anda demais, véi. Aí, rapaziada. Comenta aí, mano. Cês querem que eu trago mais vídeo com esse carrinho aqui, mano? Traz mais vídeo de carro, tá ligado? Dirigindo mais carro e tal. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, mano. Pra mim tá sabendo, fechou? Porque daí eu peço mais esse carro pra ele lá pro WG. Pra mim tá andando mais com ele, tá ligado? Aí eu, automaticamente, eu já gravo pra vocês. Então chegamos aqui em Santa Fé do Sul. Ah, o bicho é gostoso de dirigir, hein? Levinho a direção, mano. Ele tá doido. Faz tempo que eu não pego um carrinho pra dirigir, rapaziada. Tá ligado? Aí eu pego assim do nada e fica meio estranho, mano. Olha, afoguei no meio da... Nossa, que vergonha. Afoguei no meio da pista aqui, mano. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Eu falei faz muito tempo, rapaziada, que eu não dirijo um carrinho, tá ligado? Faz muito tempo, mano. Eu nunca vim aqui pra Santa Fé do Sul, mano. Não sei nem onde que eu tenho que pegar esse caminhão, velho. Nossa Senhora, verdade, rapaziada. Mas, enfim. Eu vou procurar aqui, mano. Vou parar nesse posto aqui, ó. Vou entrar nesse posto aqui, porque eu vou ter que descobrir aonde que eu vou ter que buscar esse caminhão, rapaziada. É isso, mano. Já vou aproveitar e colocar um gás aqui. E já já dá volta aí, fechou? Galera, é o seguinte. Voltamos aqui já, certo? E o caminhãozão tá aí, ó. Certo? É... Eu não cheguei a gravar antes, mano. Porque o caminhão tava aqui dentro e tava carregando, tá ligado? Os caras tavam carregando ainda. E o bichão tá aqui carregado, ó. Tá ligado? Esse caminhão aqui é de um parceiro meu. Fechou? Lá do... É do Bob, né, mano? Acho que é... É o nome... Ó, por incrível que pareça, rapaziada. O nome do dono do Bob é Bob. Tá ligado? Então, você já tá ligado, né? Descrição aí. Dá uma olhadinha na descrição. E... A carreta também, rapaziada. A carreta, se eu não me engano, o... Ele comprou lá com o RC, tá ligado? Lá com o RC Mods. Se eu não me engano, é o nome dele. Dá uma ligada na descrição também. Dá uma ligadona aí na descrição que vocês vão ficar ligados lá. Se é que vocês me entendem. Fechou? Então, confere tudo a descrição aí, rapaziada. E o Bob... Ó, os caras deixaram até os foguinhos ligados, mano. Você tá doido. Rapaz. Rapaziada. É o seguinte. É... Eu vou levar esse caminhão aqui. Ah, ele pediu aqui também pra eu fazer um negócio, mano. Vocês perceberam aqui que o outro lameirinho aqui pequenininho tá na frente desse, rapaziada. Ó. Ele... Ele falou pra mim chegar ali no posto ali em cima ali e tirar esse lameirinho aqui da frente aqui porque ele não deu tempo dele tirar, mano. Aí, assim... É óbvio, né, mano? Ficou mó feio assim. Cê é doido. Ele colocou esse lameiro grandão aí agora, mano. Agorainho. Acho que foi ontem. Se eu não me engano. Aí ele pediu pra eu me levar ali já aí e tirou o lameirinho. O lameirinho pequenininho. Mas é o seguinte. Eu não vou fazer a viagem com esse Bobzinho aqui, rapaziada. Nesse vídeo. É... Vou deixar vocês curiosos, mano. Vocês querem que eu faça uma viagemzinha com esse Bob aqui, mano? Carregado com essa carga aqui? Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, mano. Que no próximo vídeo vou acelerar ele até... Mano, como é que é o nome da cidade? É Selvíria. Selvíria, mano. Vamos subir aqui dentro aqui pra nós ver aqui, mano. Pra nós ver ali na nota ali. Vamos ver aqui na nota aqui, mano. É... Tá carregado pra... De laranja lá pra Selvíria, mano. Selvíria. É. Selvíria. É numa... Mano, nós vamos descarregar numa madeireira lá. Do nada. Loucura, né? Você tá doido. Vamos arrumar o banco aqui, mano. E é isso, rapaziada. Bora que bora. Vamos ali subir ali no... Naquele posto ali em cima ali. Vou deixar o caminhão ali em cima, tá ligado? E, mano, Esse Bobzinho aqui, rapaziada. Na moral, mano. O dono desse caminhão aqui, ele é caprichoso demais, rapaziada. O bicho é muito caprichoso, rapaziada. Vocês não estão entendendo, mano? Ele é muito caprichoso. E essa carretinha dele também, mano. Ele caprichou, hein? Você tá doido, ó. Conjuntão qualificado, hein? O que vocês acham, rapaziada? Conjuntão qualificadão, hein? A gente vai deixar naquele posto ali em cima ali. A gente vai finalizar o vídeo aqui no posto ali em cima. E no próximo vídeo, se vocês quiserem. Tá ligado? Ou seja, vocês têm que comentar muito aí. Se vocês quiserem. Já traga a viajada com ele. E tá pesado, hein? Vamos ver aqui na nota aqui de novo aqui. Tá com 29, velho. 29 toneladas aí no lombo. Ó, amigo ali, ó. Acho que carregou ali também. Ah, não. Ele ali é de tijolo? Sei lá o que ficou ali. Você tá doido. O bichão é potência. É pressão aqui, hein? Rapaz. Olha, suspensão a ar. Agora que eu fui ver, ó. Abaixar tudo. Você tá doido, mano. Rapaziada, bobzinho é massa, né, mano? Gostei leite, mano. O caminhãozinho da hora, velho. Ainda mais na dois eixos. O bagulho é trucado, rapaziada. Na dois eixos, mano. Eu já vi um no toco, né, mano? Um no toquinho na dois eixos. Mas trucado é raro de ver, hein? Vou parar naquele postinho ali da saída ali. Parar aqui mesmo, rapaziada, ó. Parar do lado desse 16-20 aqui, ó. Esse mercedinho aqui já era. Parar aqui mesmo. Depois a gente só faz o balão ali e já era. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Vou levar a carretinha ali, mano. Acho que tem uma oficina por aqui, mano. Eu não sei se aquela ali tá pegando. Acho que vai abrir depois, mano. Ou tem uma ali no posto, não sei. Mas daqui a pouco nós vamos ver isso daí. Só no próximo. Vocês vão ver nós rodando, metendo pressão no Bobzinho, rapaziada. Se vocês quiserem, né? Se vocês não quiserem, tá de boa. Mas é isso. Rapaziada, se liga só. Como é que tá a frente do negócio? Encostou, hein? Eu acho que encostou, hein? Sei lá. Mas é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, já tá ligado. Deixa aquele likezão. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Compartilha com seus amigos, fechou? E deixa aí nos comentários aí o que vocês achou do vídeo. Fechou? Então é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho